Em clima de muita satisfação, o empresário Moacir Machado reuniu amigos e familiares para comemorar os seus 70 anos. Nós estivemos por lá e agora você vai conferir comigo como foi. O empresário Humberto Mota é amigo do aniversariante há quase 20 anos. O que é que é participar desse momento do Moacir aqui comemorando mais um ano de vida? Bom, em primeiro lugar, logo que recebi o convite, foi uma surpresa agradabilíssima porque ali não foi um convite. Foi uma poesia que realmente ele escreveu, uma poesia do que era a vida, uma poesia de como se passou muito rápido. Que para ele, aquilo ali, parece que foi ontem que nasceu aquela criança maravilhosa que ainda hoje ele é. Moacir é essa pessoa rodeada de uma infinidade de amigos e cada evento que ele faz é sempre com muito glamour, com muito charme, com muita alegria e com muita receptividade. Porque Moacir e Donizete são um casal maravilhoso com os belíssimos filhos deles. E eu estou do lado do aniversariante, Moacir Machado, que pelo convite, que tinha um quê de poesia, ele já mostra que comemorar mais um ano de vida com certeza é algo que ele não vai esquecer. E como é esse momento de completar 70 anos? É um momento gratificante não completar 70 anos, mas 18. E é muito gratificante por chegar a uma idade dessa com a saúde, com a disposição, com tudo de bom. Então eu sou aí um cara feliz, vivo muito feliz ao lado da minha família, ao lado da minha esposa e com saúde. Isso é o mais importante. É, e a Donizete, que é a esposa do Moacir, foi quem organizou toda essa festa, cuidou dos detalhes. E como foi organizar tudo isso como presente para o Moacir? Olha, foi com muita alegria, porque ele fez uma festa linda para mim, eu tentei retribuir, porque Moacir merece tudo de bom. E eu disse para ele, no convite até, está explicando isso, eu disse para ele assim, não vamos contar para os outros que é 70, ele falou, mas eu faço questão de contar. Só que antes, ele ficou apavorado quando ele viu 70 anos, não, nunca, nunca. Aí depois ele foi pensar, falou, gente, mas não é todo mundo que faz 70 anos como eu estou bem. Como fazer 70 anos com a minha saúde, com a minha disposição, com tudo que eu tenho. Então eu achei muito engraçado, aguardei, escrevi. Então Moacir é tudo isso, essa vibração, essa alegria, essa saúde, esse otimismo. Então ele merecia comemorar essa data, que eu acho meio estranho, mas ele adorou. O aniversário do Moacir Machado é reunir a família, reunir os amigos. Do meu lado a Siene Machado, que é a Nora, e o Moacir Machado Júnior, filho. E a gente nada mais, nada menos, tem que saber deles o que eles acham desse momento. Siene, o que é participar desse momento, ao lado de uma pessoa que você considera bem especial? Olha, é muito grandioso estar aqui participando dessa união, família, que é a coisa mais importante da vida da gente, muito carinho, não tem preço, sabe? É muito bom, os amigos presentes. Então pra gente é muito importante esse aconchego da família, dos amigos. É especial o momento, gente, é muito bom, muito gratificante. E Moacir, ao lado do seu pai, hoje, comemorando 70 anos de vida, o que é isso pra você? Olha, isso é, pra todos nós, é uma felicidade muito grande, ele com 70 anos, com muita saúde, muita alegria, muita vida pra dar, é muito bom. A família tá muito feliz de comemorar esse dia hoje com ele. O Pedro Brito conhece o Moacir Machado há mais de 25 anos. E nesses 25 anos, assim, de amizade, qual a característica principal que você destaca nele? Fraternidade, companheirismo e humildade. Estar participando hoje do aniversário, desse momento de compraternização, significa o quê? Para mim, muita alegria. O Moacir completar 70 anos com o pique de vida que ele tem, é maravilhoso. A gente que trabalha com essa área da medicina de envelhecimento, e ver um cara com 70 anos, inteiraço como ele tá, dá satisfação pessoal. E eu quero que ele tenha muitos anos de vida pela frente, com a Dona Izete e sua família maravilhosa. Uma festa de aniversário, onde a família toda está participando, onde os amigos comemoram com o Moacir Machado, mais esse momento. A Tatiana Machado, a Nora, o João Luiz, o filho, presente aqui. E a gente vai conversar com eles, Tatiana, o que é que a gente tá participando desse momento do aniversário do Moacir? Olha, é maravilhoso, ele tá podendo comemorar essa data, né, com a família toda, com os irmãos que vieram de fora prestigiar, com toda a família dele reunida, é um presente em tanto. Muito bom. E, João Luiz, o que que você acha mais marcante no seu pai? Graças a Deus, é um homem bom, de índole muito boa, um homem honesto, tem muita saúde, chegou bem aos 70 anos, é um ótimo pai. Então, é maravilhoso, uma festa maravilhosa dessa, pra tá contemplando isso aí. Então, a gente tá muito feliz por isso aí, vieram muitos parentes fora, os amigos, tá muito feliz. Olha, a Agnes Bacelar, agora, Oliveira, também, assim, tá maravilhada, com o primeiro filho, curtindo cada momento. E, gente, ela já me mostrou aqui no celular fotos, que o Francisco não parece ter oito meses, mas sim um ano. E, Agnes, eu sei que você já está se preparando pra comemorar um ano dele, né? É verdade. É com muita satisfação que a gente vai comemorar o primeiro ano de Francisco Neto, na cidade de Codó, que é onde eu estou residindo, ao lado do meu esposo. E vai ser uma comemoração diferente, porque a gente vai fazer uma comemoração para a população de Codó, na nossa casa de show, que se chama FC Show, que comporta 19 mil pessoas. Então, vai ser aberta a toda a população de Codó, e, juntamente com todos eles, nós vamos fazer essa grande festa. Como é que é ser mãe? Como é que está sendo esse momento seu? É um momento, assim, ímpar. Não existe nada igual. Eu posso dizer que hoje eu sou uma mulher 100% realizada. Muda e Machado, que é irmão do Moacir, veio especialmente participar da festa de aniversário e veio de Goiás. Como é que é participar com o irmão? Eu sei que vocês são irmãos unidos, que estão sempre, quando podem, juntos. Como é participar desse momento? É uma alegria total, né? É um prazer enorme visitar São Luís novamente e estar aqui com esse pessoal simpático. É uma alegria só. Muito bom, muito bom. Espero voltar outras vezes, né? Que eu encontro na festa do casal Moacir, Donizete Machado e a Simone Lima. Ela, como sempre, elegante, sempre escolhendo os looks que combinam com ela. Simone, como é participar desse momento? Que é o aniversário do Moacir? Olha, Jacene, assim, eu e Paulo André somos suspeitos. Primeiro porque o João, a Tatiana, o Moacir, o Moacir Júnior, a Siene, pra gente são exemplos de famílias unidas, entendeu? Então, assim, sempre que eles nos convidam, a gente se sente, assim, felizes em prestigiá-los. Quais são os projetos que você está realizando? Sei que você vai participar da Casa Comaranhão. Como é que está aí a expectativa? A expectativa são as melhores possíveis, né? Nós vamos participar com o ambiente de uma arquiteta muito querida, a Grace Dantas. E a Sierra e a Criari vai estar presente nesse evento, que pra mim é muito importante também. E eu não poderia deixar de faltar. E a Criari vai estar presente nesse evento, que pra mim é muito importante também.